Opa, tudo bem? A gente vai começar uma série nova aqui no canal, em que a gente vai ver em cada vídeo uma tag do HTML. Você devia saber as tags, mas sempre tem um detalhezinho ali que a gente esquece. Então a gente vai começar hoje por uma tag muito popular, com certeza você já usou a tag A. Vamos lá. Então, aqui do lado eu coloquei um HTML, um HTML simples, a estrutura mínima possível aqui, não tem nem title nesse HTML. Coloquei uma folha de estilo aqui do simplecss.org, só para a gente ter algum tipo de estilo, e vou incluir aqui agora uma tag A, uma palavra aqui, um texto qualquer. Muito bem, olha o texto aparece ali, tá vendo? A tag A sozinha, ela é uma tag meio besta, não faz nada de especial. O CSS aqui, no caso, resolveu colocar, acho que vou colocar isso dentro de um parágrafo aqui, porque o bug no simplecss tem um formato de grid ali, né? Colocar a tag A aqui dentro de um parágrafo. Aí, ó. Então veja só que o simplecss pintou ela aqui de azul, ó, mas não fez nada, tá vendo? É texto comum ali. A tag A ganha superpoderes quando a gente coloca o atributo mais popular de todos, o href, tá? Então você coloca o href aqui e um endereço qualquer. Assim, por exemplo. E agora a tag A, olha só, ganha... Deguinho quando você passa o mouse, né? E ela é um link que vai navegar, vai pro site que você indicou ali. Beleza? Assim que funciona a tag A. Atributos interessantes, atributos que você vai querer saber aí pra que serve e como usar. Primeiro deles que eu acho que você vai achar interessante é o atributo target, tá? Um atributo target. O valor default do target é underline self. Underline self é a própria janela, né? Vamos abrir aqui nessa janela mesmo. Claro, o usuário pode sempre sobrescrever esse comportamento, clicando com o botão direito, abrindo uma nova guia, ou clicando com o control, assim, né? Que ele abre em outra janela, ok? Ele pode fazer isso, tá? Mas sem atributo target ou com atributo self, se eu clicar aqui, ele vai abrir nessa janela mesmo, tá? Você também pode colocar aqui os atributos parent ou top, que vão fazer sentido se você estiver usando uma estrutura de frames. Ninguém usa mais frames no HTML, então acho que não faz muito sentido mais, né? E você pode colocar target underline blank. Target underline blank vai fazer com que, sem segurar o control, sem clicar com o botão direito, quando você clicar, o site abra numa nova guia, numa nova aba do seu navegador ali. Beleza? Atributo target, então. Atributo aí bastante útil, tá? Outro atributo que você vai achar útil é o atributo download. O atributo download recebe um nome de arquivo. Assim, por exemplo, ok? Apontei para vise.html. E aí, o que isso vai fazer? Vai fazer que na hora que eu clicar, ao invés de ele navegar, ele vai pegar o conteúdo da outra página e fazer download. E esse aqui é o nome do arquivo que ele vai dar. Então, se eu clicar aqui... Opa! Eu acho que eu não posso fazer isso. Cross domain. Vamos fazer um teste aqui. Então, olha só. Agora, esse é um link local. É um link para o próprio site onde está o documento que está linkando. Sem o atributo download, esse link vai navegar aqui. Navegou para teste txt, carregou o meu txt aqui. Agora, se eu tiver o atributo download, na hora que eu clicar, ele vai tentar fazer download, está vendo? E o nome do arquivo sugerido aqui para download é o nome que eu coloquei no atributo download. Então, é bastante simples você construir um botão, um link na sua página que faz download de algum conteúdo ali. Mais um atributo que eu acho que você vai achar interessante. Deixa eu voltar o link do site da Vizy aqui. O atributo hell. O atributo hell pode ter vários valores. Tem uma lista na documentação do HTML. Mas tem dois aí que eu acho que você precisa saber. O primeiro é o seguinte. Sempre que você coloca um link para algum lugar, você está criando o que o Google chama de um backlink. Um link de referência que o robô do Google, o robô de outros buscadores vai usar para entender aquele site para onde você está apontando quão importante ele é. Então, o robô dos buscadores indexa todos os sites e para calcular o rank, eles contam a quantidade de links para cada site. Isso pode ser um problema, porque, por exemplo, imagina que você tem um site que tem uma área de comentários. O sujeito vai chegar lá e vai ficar enchendo de comentários com links para o site dele. Comentários que são irrelevantes. Ele nem tem nada a dizer. Ele só quer link para o site dele. Então, para inibir esse comportamento, você pode colocar um valor aqui, que é o valor nofollow. Quando você coloca o valor nofollow, o link continua funcionando igualzinho. Não muda nada aqui. Mas o Google vai ignorar esse link na hora de calcular o ranking. É como se esse link não existisse. Então, se todos os links que alguém puser, por exemplo, num comentário no seu blog, você colocar nofollow automaticamente, você evita que haja esse efeito, sabe? De o sujeito ficar colocando links lá para poder aumentar o próprio ranking no Google. Não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. Tem uma outra coisa que você pode fazer também, porque é o seguinte, eventualmente o seu site é popular e o cara coloca links lá, não para conseguir ranking no Google, mas só para conseguir clique mesmo. e aí ele consegue rastrear de onde vieram os usuários. Eu vou abrir aqui a aba Network para você ter uma ideia de como isso é feito. Eu vou clicar aqui para carregar o site da Vise. Coloquei com HTTP. Vou pôr direto com HTTPS só para ter um documento a menos aqui. Ficou melhor. Vamos voltar. Vou clicar aqui. Olha lá. Ele carregou o site da Vise, né? E aí, se eu for aqui na aba Network, você vai ver que nos Request Headers, nos Headers da requisição, tem um header chamado Referrer. Esse header Referrer, ele indica que onde esse usuário veio, qual é a página em que ele estava, quando ele clicou num link ali e acabou indo parar na sua página. Então, ao fazer isso, você está indicando para quem está recebendo ali o destino do link, de onde esse cara veio. Então, isso pode ser um problema. Pode ser um problema por quê? O sujeito que achou ali, ah, esse site é um site popular, eu quero links lá para poder conseguir tráfego, né? Ele vai ficar depois contando o tráfego e vendo, olha, realmente funciona, vou botar mais link lá e tal. Então, você pode indicar aqui, colocando no real aqui, no Referrer, desse jeito. Um detalhe interessante é que Referrer aqui está escrito com dois R's, Referrer aqui está escrito com um R só, ok, é assim mesmo, tá? Porque na documentação do W3C está desse jeito, na documentação do HTTP está desse outro jeito e sinto muito. Então, é isso aí, você coloca com dois R's do lado de cá, tá? Então, coloquei aqui, olha só, no atributo real, no Follow e no Referrer. Quando eu clicar aqui agora, vai carregar o site da Veezy, ok? E se eu for aqui nos Request Headers, você vai ver que não tem mais um Header Referrer, tá? Então, quer dizer, alguém que colocou links ali só para conseguir tráfego, não vai conseguir, olhando os logs do Apache ou Google Analytics, saber de onde os usuários vieram, porque você bloqueou isso ao colocar aqui o No Referrer. Então, ao inserir links automaticamente, porque alguém colocou num comentário, ou coisa assim, eu costumo colocar o atributo real, no Follow, no Referrer, beleza? É isso aí, tem mais atributos que podem ir na tag A, mas acho que eu mostrei aqui os mais relevantes para o comportamento, beleza? Gostou? Segue o canal, clica no sininho, tá? Bota notificações aí, porque a gente vai publicar agora um vídeo para cada tag do HTML, bastante vídeo, com bastante conteúdo assim para você ir aprendendo, beleza? Valeu!